Olá, uma boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao Brasil das Gerais. No programa de hoje vamos falar sobre uma prática que incentiva a leitura e está em expansão em todo o país, os clubes do livro. Apesar da crise financeira, a pandemia reaqueceu o mercado literário e iniciativas como essas vêm ganhando destaque. Para saber mais, continue com a gente. O BG já está no ar. Segundo a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, houve uma queda considerável no número de leitores no país entre 2015 e 2019. Por outro lado, nos últimos dois anos, a pandemia, o confinamento e a onda de eventos online impulsionaram os clubes do livro. A ideia é incentivar a leitura, conquistar novos adeptos e compartilhar as impressões sobre o que foi lido. Tem para todos os gostos, bolsos, gêneros e faixas etárias. Muitos clubes ainda investem na diversidade e acessibilidade das obras, além de dar oportunidade para novos autores. Para saber mais sobre essas iniciativas, convidamos um apaixonado por livros, o jornalista Rogério Faria Tavares, que é presidente da Academia Mineira de Letras, e a Zoara Faíla, que é coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra recebê-los. Rogério, vamos começar explicando melhor o que são os clubes do livro e como eles funcionam? Patrícia, é muito simples. A ideia é fácil de ser entendida por todo mundo. É um grupo de pessoas que resolve encontrar, periodicamente, para ler junto trechos de um livro, de um romance, de uma coletânea de contos. E essas pessoas, elas trocam impressões, trocam informações, trocam experiências a respeito daquela obra. Muitos clubes funcionam com um cronograma de livros que todos os seus integrantes respeitam. Então, é estabelecido o seguinte, olha, no mês de março, nós vamos ler Crime e Castigo. E aí, no final do mês de março, nós vamos nos reunir, vamos nos encontrar na casa de um, na casa de outro. Tem até um lanchinho depois da conversa. E vamos debater as nossas impressões, as nossas sensações, as nossas emoções a respeito daquela obra. É fácil de entender e é muito gostoso de participar. Ai, que delícia. Izoara, essa já era uma tendência mesmo antes da pandemia? Olha, a pesquisa de 2020, né? E já apareceu, né? Já começa a ter lá um traço no percentual de pessoas que acessam, né? Usam os clubes para compartilhar suas experiências de leitura. Mas, sem dúvida, a pandemia contribuiu muito para que isso crescesse, né? E, Rogério, como que os clubes do livro podem incentivar o hábito da leitura? Mesmo quem não tinha esse hábito antes pode gostar? Olha, claro, as pessoas gostam muito, geralmente, né? Gostam muito de checar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus conhecidos, impressões que tiveram a respeito de uma obra ou de outra. E o livro pode ser uma ponte, né? Muito útil, muito boa, muito eficaz para aproximar as pessoas, né? Para fortalecer vínculos entre as pessoas. Para gerar até novas amizades, né? Eu acho que esse é o grande barato dos clubes de livros. Porque eles juntam coisas muito interessantes e que animam bastante a vida. A literatura, que faz com que a gente viaje para universos desconhecidos, até para universos impossíveis. E as amizades. O livro promove o encontro humano. O livro promove o diálogo entre as pessoas, né? E eu acredito que os clubes de livros organizam esse encontro em torno da literatura. Organizam esses encontros em torno da literatura. Porque literatura e convivência humana são dois pontos que rimam, que combinam muito bem. Acho que o grande ponto de força dos clubes de livros está aí. Em associar o prazer de ler ao prazer de conviver. Muito bom. Até porque a leitura costuma ser um hábito solitário. E aí, quando a gente se encontra para comentar o que a gente está lendo, o que a gente leu, é um novo olhar, né? Sobre essa experiência. Zoara, a pandemia trouxe também a experiência dos clubes de livro online, né? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esse crescimento. Eu acho que o Rogério falou bem, né? Dessa aproximação entre as pessoas. E na pandemia, a carência era muito grande, né? De contatos, de compartilhar experiências, né? Então, acho que isso contribuiu muito, né? E hoje a gente tem esse novo fenômeno, né? Das redes sociais, das teias, né? Eu acho que nunca foi tão presente essa necessidade que as pessoas têm de falar das suas experiências, de compartilhar experiências, de trocar, né? Não só a parte de consumo, mas até das suas emoções, né? Eu acho que acaba assim, eu acho que é uma forma de você estar... É quase que uma terapia, né? Eu estou compartilhando uma experiência minha. E é fantástico você compartilhar experiências de leitura, né? Porque você está trazendo ali para essa conversa a ficção, né? Como o Rogério bem falou, né? Universo desconhecidos ou não. Mas eu acho que a literatura, ela também possibilita esse despertar da empatia, né? Eu acho que o clube, eu acho que é o espaço, seja digital, seja presencial, ele é o espaço que favorece muito isso, né? Porque eu estou falando de um personagem, de como eu percebo esse personagem, as emoções, a história, a trajetória desse personagem. E eu estou me colocando nesse olhar, nessa forma de perceber essa história, essa pessoa, esse drama, né? Isso é fantástico, né? Então, eu acho que, e no momento da pandemia, a gente estava tão carente, né? Dessas trocas, eu acho que esse ambiente, né? De solidão da pandemia, contribuiu, né? Para usar essas redes, esses clubes como uma forma de você compensar essa solidão, né? Então, eu acho que foi um momento, nesse ponto, eu acho que foi fantástico, né? Porque tudo que possibilita, o fomento, a leitura, a troca dessas experiências, eu acho que é super bem-vindo, né? Sempre, né? E mesmo agora, com a flexibilização da quarentena e a reabertura dos espaços e a volta dos encontros presenciais, esse formato remoto que a gente está exercitando aqui, continua. E os clubes online continuam conectando pessoas de lugares, cidades e até países diferentes. Vamos ver o exemplo da jornalista Carolina Saldanha, que levou a ideia do Clube do Livro para o interior de Minas. O Leia Mulheres existe desde 2014 aqui no Brasil, que surgiu com as duas Julianas e uma Michele. E essa iniciativa veio de uma inspiração do exterior. A autora Joana Walsh criou Read Woman 2014. E as duas Julianas e a Michele criaram aqui também Leia Mulheres. Essa iniciativa surgiu com a proposta de ler mais escritoras mulheres, tanto contemporâneas quanto clássicas. E o principal era fazer espaços físicos, livrarias, espaços culturais, e criar esse ambiente familiar e acolhedor para mulheres discutirem literatura. E eu tive essa ideia, eu e minha irmã e a Pâmela, de levar para Nova Serrana para incentivar a leitura em cidades do interior. Nova Serrana é uma cidade com 100 mil habitantes e em que existe uma biblioteca. Mas eu percebo que a leitura por mulher, a literatura feita por mulheres, ela precisa de um incentivo a mais, ela precisa de um espaço específico para esse fim. Então, esse, por exemplo, a gente vai se juntar com o Leia Mulheres de Divinópolis para ler Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey, uma escritora belo-horizontina. E convido todos vocês. É aberto e posso deixar o link do nosso Instagram aqui. Muito obrigada. A gente que agradece, querida. É Carolina Fonseca Saldanha e uma amiga super querida e uma jovem aí à frente do seu tempo. Muito obrigada pela participação aqui no BG. Rogério, como a Carol disse, tem para todos os gêneros, né? Ela criou aí um Clube do Livro voltado para as mulheres. Tem para todos os gostos e bolsos. Tem também as caixas de assinatura que podem ser uma boa pedida, né? Olha, você sabe que durante a pandemia, Patrícia, eu assinei para os meus meninos um serviço de entrega periódica de livros aqui na minha casa e assinei para a minha mãe, uma leitora voraz que mesmo aos 86 anos continua fiel ao hábito que ela cultivou a vida inteira. Eu assinei para ela também lá um outro serviço de entrega periódica de livros em casa. E esses serviços, né? Também muitos deles oferecem um Clube do Livro, né? Há a entrega periódica dos livros e há a possibilidade de participar também dos clubes de livros. E isso ajudou demais a minha mãe, né? Que teve que ficar sozinha em casa durante dois anos, né? A passar por esse momento aí tão duro da nossa vida, né? E os meus meninos também adoraram. Então tem para criança, tem para pessoas como a minha mãe, tem para aqueles que acham importante, e é muito importante, por exemplo, fortalecer a literatura feita por mulheres ou feita por afro-brasileiros, afro-descendentes, né? Isso é muito importante também. Tem a literatura indígena. Eu sou aquele que defende e promove a literatura indígena sempre, em todos os lugares. Nós temos em Minas, por exemplo, um grande escritor, que é a Ailton Krenak. Enfim, os clubes de livros, eles se adequam e se ajustam ao gosto do consumidor. E ao gosto do consumidor. E ao gosto também, né? Tem clubes que são gratuitos. Também. E clubes hoje mantidos até por bibliotecas públicas. Isso que é maravilhoso, né? Porque se nós vivêssemos num Brasil ideal, todo município brasileiro, os mais de 5 mil municípios brasileiros, todos eles, deveriam contar com, no mínimo, uma biblioteca pública. Infelizmente, essa não é ainda a nossa realidade. Mas essa biblioteca pública não seria apenas um depósito de livros. Seria um centro cultural. Um centro comunitário em torno do qual várias ações culturais, literárias, poderiam se articular. Uma delas seria justamente o Clube do Livro. Então, a Clube do Livro, pra todo gosto. E como mostrou muito bem a entrevistada aqui agora, pelo Brasil das Gerais, você que tá aí na sua casa, pode fundar um Clube do Livro. Nada te impede. Você que mora aí num município pequeno, médio, grande, junta seus amigos, junta as pessoas que gostam de ler e formem um Clube do Livro. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Maravilha. Gente, chegou a hora do nosso intervalo. Ainda tem mais histórias pra gente compartilhar e muita coisa pra conversar. Não saia daí, é rapidinho. Brasil das Gerais está de volta conversando hoje sobre os clubes do livro e os inúmeros benefícios da leitura em geral, com o jornalista Rogério Faria Tavares, que é presidente da Academia Mineira de Letras, e com a Zoara Faíla, que é coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura. Gente, tem também a história da biomédica Moline Lemos, de Uberlândia, que escreveu um livro recentemente e é fã dos clubes de leitura. Os livros, de maneira geral, eles devem ser incentivados. O livro é informação, ele é criatividade, ele nos dá suporte para muitas etapas das nossas vidas. Daí a importância dos clubes dos livros, né? Esses clubes, eles incentivam a leitura, seja tanto fomentado pelos órgãos públicos, privados, por ONGs. Obrigada, Vilmolini. Ela teve câncer, gente, e escreveu um livro contando e compartilhando a experiência dela. E a gente chama agora o depoimento do professor Luiz Renato de França, que também acabou de escrever seu primeiro livro. Eu estou lançando, né, o meu primeiro livro na área especificamente literária, que é um livro de poesias denominado De Cores do Universo, 50 Anos de Poesia. Uma das tarefas mais difíceis é veicular o livro e tornar, assim, ele acessível às pessoas para lerem, né? Não são livros de poesias, como livros de versos, né? E nós sabemos que o hábito da leitura é muito importante. Essas iniciativas de clubes do livro são iniciativas espetaculares, porque elas fazem com que seja mais fácil as pessoas terem acesso a publicações. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu pertencia a um clube de música, de CDs, e comprei dezenas, centenas, então eu sei muito bem a importância desses clubes. E o clube do livro realmente é uma iniciativa espetacular, principalmente num país como o nosso, onde o hábito de leitura ainda é pequeno, aumentou um pouco com a pandemia, mas eu vejo que ainda é muito pouco. Então, tornar acessível o livro à população de maneira geral, a determinadas comunidades, é fundamental, porque se a gente não lê, a gente não tem a imaginação, a formação mais aberta, a percepção de mundo fica mais limitada. É isso mesmo, Luiz. Obrigada pela participação aqui no BG e sucesso aí na sua trajetória. Zoar, os clubes do livro são uma boa alternativa para quem está se aventurando aí pela primeira vez na literatura, como autor. Dá essa abertura? Eu acho que é uma oportunidade de você estar levando essa sua criação, essa sua obra para grupos e estar compartilhando essa experiência. Inclusive estão surgindo muitas oficinas para novos escritores, eu recentemente até participei de uma. Então, eu acho que essa possibilidade de você compartilhar experiências, seja como autor, seja como leitor, eu acho que esse é o nosso novo fenômeno e ele é fundamental para a gente estar aí promovendo tanto autores quanto leitores. Sem dúvida, é super importante. O Rogério falou sobre bibliotecas e a questão do acesso. Então, eu acho que o clube também surge como essa possibilidade de acesso. Então, você tem, inclusive, modalidades, ele lembrou das bibliotecas, as bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, muitas estão percebendo esse fenômeno como uma coisa super interessante para trazer as pessoas daquela comunidade. Então, é fundamental. Eu acho que, na verdade, o clube está sendo revisitado, porque quando eu tinha lá 10, 11 anos, eu já recebia livros em casa, se bem que a gente não tinha esse compartilhamento. Mas ele está sendo revisitado de uma forma muito mais interessante que a possibilidade de você falar da sua experiência. Mas, sem dúvida, eu acho que é oportunidade para o leitor e para o novo autor. Rogério, sobre essa questão das bibliotecas que a gente já trouxe aqui, não há menor dúvida de que elas ainda são super importantes, mesmo na era do livro digital, e que são um ótimo incentivo para a leitura. Que outras políticas públicas são importantes para incentivar o mercado literário? Olha, eu acredito, eu tenho uma firme convicção, acredito que os poderes públicos devem investir também na formação dos educadores, dos professores, dos bibliotecários, dos chamados integrantes do sistema público de ensino, na formação, na qualificação de mediadores de leitura. Essas figuras são muito importantes, desde a educação básica, é preciso que a criança e depois o adolescente, o jovem, encontre alguém, encontre uma voz que possa guiá-lo, encontre uma mão estendida em favor da experiência da leitura, encontre um sinal verde. A biblioteca hoje não pode ser como já foi algum dia, aquele lugar solene, formal, enfim, restrito a poucos. Não, a biblioteca precisa, antes de tudo, ser um local de acolhimento, de agregação, de promoção de atividades, de encontro em torno da cultura, em torno da literatura. Então, a formação e a qualificação desse pessoal da educação é fundamental. Eu puxo aqui um pouco a brasa para a minha sardinha, eu acredito que as academias de letras podem se reinventar, podem se atualizar e se consagrar como verdadeiros centros comunitários, de vivência muito prática da poesia e da prosa, do ensaio e da crítica. A gente celebra nas academias uma possibilidade de entendimento, de diálogo em torno dos melhores valores da civilização humana. A educação, a cultura, a ciência, a democracia, a história, a memória. Então, as academias de letras, que são instituições privadas, também podem ser espaços seguros, saudáveis, serenos, de encontro em torno do livro, da literatura e da cultura. Izoara, as pessoas têm lido mais no Kindle, no formato digital, ou ainda preferem o livro físico? E o que a população brasileira tem lido? Que gênero e por quê? Preferem o livro físico. 92% dos brasileiros ainda preferem o livro físico, e mesmo aqueles que tiveram contato com o e-book, 65% deles ainda preferem o livro físico. É a história do cheiro, do papel, mas enfim, ainda preferem. Infelizmente, o que a pesquisa nos diz é que somente 18% dos brasileiros lêem literatura. E dentro da literatura, você tem, não sei se a gente pode chamar de religioso, de literatura, mas o maior, em relação ao gênero, é religioso, é livro religioso. Inclusive, Bíblia sai disparado na frente. Em segundo lugar, é interessante porque aparecem os infantos juvenis. Então, nós temos a Mônica, nós temos o Diário de Banana, esses livros aparecem citados logo após a Bíblia. Depois, os religiosos, dos autores brasileiros, o mais conhecido é Machado de Assis. Infelizmente, a gente tem autores fantásticos, inclusive da literatura infantil, que são pouco citados. Você tem Ruth Rocha, você tem Ana Maria, que são pouco citados. É um fenômeno que merece ser mais estudado, porque quando a gente olha para um extrato de Brasil, que são aqueles que vêm de famílias leitoras, de famílias que têm nível superior, você tem um perfil de leitor. Quando você olha para Brasil, é esse o retrato, infelizmente. Agora, a gente sabe também que a família, a mãe, tem um papel fundamental nessa mediação, nesse despertar do gosto e do interesse. Mas, infelizmente, também é aquela família que é leitora. O Rogério falou dos professores. A gente também olha qual é o perfil leitor do professor. E é muito parecido com o dos brasileiros. Ele está lendo religioso, ele está lendo autoajuda. Então, isso dificulta muito essa mediação, que hoje é fundamental. Porque a gente está vendo também, pela pesquisa, e a gente vê isso no dia a dia, que as pessoas estão usando o seu tempo livre nas redes sociais. Então, se a gente não tiver uma mediação, um despertar, quase que uma sedução, para o livro, a gente vai perder esses leitores pelo caminho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o clube de leitura é fantástico nessa possibilidade, que é uma nova estratégia até, que usa a questão do compartilhamento para trazer essas pessoas para a leitura. Mas a garotada está sendo formada em casa, está sendo formada na escola, e infelizmente, 60% das escolas brasileiras não tem uma biblioteca escolar. E 70% dessa garotada diz que depende do livro, da biblioteca, o livro indicado pelo professor de literatura, ele depende da biblioteca para ler. Então, você falou de políticas públicas, é fundamental a gente ter políticas públicas que contemplem essa possibilidade do acesso, essas bibliotecas em todas as escolas, e bibliotecas abertas, não é, Rogério? Você falou a biblioteca do silêncio, a biblioteca tem que ser viva, ela tem que estar aberta para toda a comunidade, e ela é percebida pela comunidade, segundo a pesquisa, como lugar para estudante. Não, vamos levar os clubes de leitura para ter essa biblioteca. Então, vamos trazer essa comunidade para isso. E além das bibliotecas e dos clubes de livro, Rogério, tem também as Bienais, que são um excelente incentivo para a leitura, como a Bienal Mineira, que está acontecendo agora no BH Shopping. A Bienal acontece até o dia 22 de maio, lá no BH Shopping, e é um momento para conhecer novos autores, para conhecer novos livros, e para encontrar esses escritores, conversar com eles. Há mesas redondas, rodas de conversa, palestras, conferências, lançamentos de livros, noite de autógrafos. Então, é um momento para a gente conhecer gente nova, fazer amizade, encontrar os autores prediletos, e é também um bom passeio. É divertido, é alegre, é agradável, é uma boa pedida, inclusive para os nossos filhos, né? Há muitas editoras expondo na Bienal. Tem Clube do Livro na Bienal, então quem ainda não conhece essa especialidade aí, é uma oportunidade também. Amo o livro e amei nossa conversa. Viu, Rogério? Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no BG. Volte sempre. É um prazer sempre conversar com você e com o seu público, Patrícia. Até a próxima. Até. Obrigada, Zoara, pela participação aqui no BG e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tão importante e tão necessário aqui no Brasil. Foi ótimo. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece. Gratidão também a você de casa pela companhia. Um grande beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.